Oh, 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 oh! Oh, bravo, bravo! Terror e medo estão convencendo gente! Pelo polvo, produção! Oh! Senhorita, vejo que voltou com minha máscara. Que máscara tá agarrando minha cara? Piquem! Eu espero que conheça um bom cirurgião plástico Mas eu vou precisar de uma. Solta! O cliente sempre tem razão. Aproxime-se e ganhe um prêmio. Um ganhador por jogada. Que tal você, filho? Aí, pô. Errei. Vamos explodir este laboratório. Nota mental. Consertar mecanismo ejetor de cabeça. É? Ora, que inspiração. Eles não escaparão, senhor. Eles já o fizeram. Só um pequeno retrocesso. Pois eu pretendo fazer uma visitinha à casa do amanhã. Nota mental. Submeter o máscara a uma derrota da qual não terá escapatória. Stanley, o que você está fazendo? Destruindo a máscara. Entre outras coisas. Alguma razão especial? Quer dizer, além de fazer a minha carreira ir para o brejo... O bem da humanidade. Já imaginou se aquele tal de pretórios botasse as mãos nela? Muito bom, Milo. Mas você a tem pelo bem da humanidade. Você é super. Você combate o crime. Você é um super-herói. Stanley, o destruidor, ah? Eu destruí o meu relógio. São cinco horas. Eu prometi ao Charlie que eu encontraria na casa do amanhã. Ele vai entender, considerando o dia que você teve. O que eu vou fazer, Peggy? Dizer que eu estive lutando com um cara com uma cabeça inseparável? Ai, miserável, sobe. O carro pesado. Brota. Brota velha. A polícia já suspeita que o senhor é o Máscara, senhor Epikese. E eu pretendo confirmar a suspeita dela. Mas primeiro eu criarei uma situação digna do gênio do Máscara para o crime. Ô, Charlie, o fio vermelho vai onde? Isso é ótimo. O fio vermelho vai onde? Fio vermelho, deixa eu ver no manual. Vermelho, vermelho, vai no plugue azul. Tá bom. Vermelho, no plugue azul. Depois de tirar o fio verde do plugue amarelo. Ah, o banco nervoso central. É hora de botar esta casa para andar. Nossa, cara, como é que você tá, hein? Bem, mas eu disse que eu não sou o zelador. Tem certeza? Então como você fez aquilo? O vermelho no plugue azul depois de remover o fio verde do plugue amarelo. Entendeu? É claro. A ideia é minha. Eu sei como supervisionar. Ei, você, limpe o corretor 7. Ainda tem poeira.